Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, esse aqui com urgência. Peço pra você que deixe o seu like e compartilhe o vídeo, afinal o YouTube tá bloqueando, tá desmonetizando e tirando alcance de todos os vídeos desse assunto, tá bom? Eu quero mostrar pra você agora com urgência. Acabou de acontecer, o Brasil está isolado do mundo inteiro. Brasil fecha fronteiras para conter pandemia do... Sim, o governo Bolsonaro acabou de publicar uma portaria nessa quinta-feira, determinando então o fechamento total das fronteiras do Brasil com os países vizinhos da América do Sul. Essa medida foi tomada em decorrência aí a tudo que tá acontecendo no mundo e no Brasil. A medida vale apenas para estrangeiros que estejam nessas nações e queiram entrar em território nacional, território brasileiro, e não afeta cidadãos brasileiros. O problema é que essa portaria não especifica muito bem ali por quanto tempo as fronteiras ficarão fechadas, mas diz que a medida é por tempo indeterminado. A medida vale para os seguintes países vizinhos. Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai e Peru. Por tempo indeterminado. Aí você pensa, por quanto tempo pode ser isso? Tempo indeterminado? É, parece que não tá nada legal a situação, meu amigo. Vou te mostrar um documento do Donald Trump lá nos Estados Unidos, tendo uma base sobre o tempo de quarentena lá nos Estados Unidos. É, primeiro mundo. Aí você tenta aí comparar Estados Unidos e Brasil, primeiro mundo com terceiro mundo. Estados Unidos espera pelo menos 18 meses de crise. Sim, o governo americano está se preparando para mais ou menos 18 meses, ou seja, um ano e meio de quarentena de crise ali com a pandemia do novo Covid. E esse documento é de 100 páginas, que foi obtido lá pela CNN e revelou ali que a administração do Donald Trump, ele está elaborando um plano de contingência que considera múltiplas ondas da doença. O documento reconhece que não há como saber quanto tempo tudo isso vai acontecer. Mas o vírus ali está se propagando muito lá nos Estados Unidos, em quase todo o território nacional. E a quarentena vai ser mais severa ainda com a epidemia no país. E as agências federais, no entanto, estão elaborando ali planos de contingência, presumindo que isso, né, que essa quarentena vai durar pelo menos 18 meses, cerca de um ano e meio. A fim de garantir que o país esteja preparado para os desafios que vai acontecer a seguir. Vale lembrar que o americano vai receber um total de mil dólares para poder sobreviver nos Estados Unidos nessa quarentena. Vamos ser bem claro que isso já é o suficiente. Com 500 dólares você vive bem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é 200 reais para poder sobreviver nessa quarentena que a gente não sabe quanto tempo vai acontecer. Mas eu vou ter uma noção, porque Estados Unidos, primeiro mundo, tem tudo top, vai durar tudo isso. Imagina o Brasil que é terceiro mundo para quarto mundo e tem um SUS aí que não aguenta nem uma gripezinha normal, cara. Mas, bom, pessoal, compartilhe esse vídeo. Eu peço para você que compartilhe. O YouTube está boicotando vídeo desse tipo aqui. O YouTube não quer que a realidade seja mostrada, mas eu peço para você que mostre e compartilhe para que mais pessoas possam ver, tá bom? O negócio não está legal. Se prepare, se cuide muito bem, porque dias bem ruins aí estão para vir, estão por vir. Mais do que já está, tá bom? Que Deus nos abençoe. O que já está, tá bom? O que já está, tá bom?